Loja Minidrop, a sua loja de colecionáveis games, aqui você encontra itens e acessórios dos seus jogos favoritos, Apex Legends, PUBG, Fortnite, League of Legends, CSGO e em breve Call of Duty, então pessoal não fique de fora, aqui o envio é rápido, a compra é segura, a entrega é garantida e pagamentos em até 12 vezes, não fique de fora, adquira já os seus colecionáveis E também utilize o cupom M2Games na descrição do vídeo, forte abraço, tamo junto, valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 t TARGET DOWN! ENEMY DOWN! TARGET DOWN! DECENTRIC GUN READY FOR DEPLOYMENT! DECENTRIC GUN READY FOR DEPLOYMENT! DECENTRIC GUN DEPLOYED! ENEMY CONTACT! Sniper eliminado! Sniper down! Cover me! Reloading! Sniper! We tied for the lead. Sniper eliminated! Sniper eliminated! I've taken the lead. Heads up, enemy UAV spotted. We tied for the lead. Lost the lead. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. Heads up team, enemy UAV spotted. Bring it up, squad! Sniper down! Headshot! Enemy! Move! Headshot! Hostile camp, weapons inbound. I've taken the lead. I've done. I've done. The blood-hacer approach will be destroyed. Oh, you are lost. Be blind, are lost. At the point. A CIDADE NO BRASIL